Cheguei! Olha, nesta aula, exclusivamente, eu vou explicar pra você como apurar o imposto de renda pelo regime do lucro real. Pra começar, você vai perceber que, numa aula de lucro real, vão estar presentes duas leis. Duas leis vão estar presentes. E aí você tem que se acostumar. De um lado, temos a chamada legislação societária, que é a legislação contábil, onde eu faço a contabilidade lá no Diário e Razão. Certinho? E, paralelamente, a legislação tributária. E o imposto é calculado num livro fiscal chamado LALUR, que hoje, com a ECF, chamamos de ELALUR. Mas podemos continuar falando LALUR, que é a mesma coisa. Muito bem. Muitas vezes, os meus alunos que não têm formação contábil, ou não fez um curso de contabilidade, ou têm preguiça de fazer um curso de contabilidade, às vezes, até mesmo lá com as pessoas que atendem lá no Natacursos, na parte operacional, fica lá brigando, principalmente o advogado tributarista, dizendo que quer aprender lucro real sem contabilidade. Eu já vou logo dizer o seguinte. É impossível você querer aprender o cálculo de imposto de renda e também de contribuição social sobre lucro líquido no regime do lucro real, se você não dominar contabilidade. E digo mais, não é simplesmente uma contabilidade básica, uma contabilidade avançada em nível que eu vou aqui demonstrar. Tá bom? Estou sendo seu amigo para estar passando uma informação como essa. Os grandes tributaristas do país, todos têm formação contábil também. Os que não têm, deram um jeito de aprender contabilidade. De forma que você quer atuar com o regime do lucro real, que é a tributação das grandes empresas, você tem que aprender contabilidade primeiro. Por isso é que nós temos como conteúdos aí os cursos online, não somente de contabilidade, mas de todas as legislações tributárias. Mas que no regime do lucro real, em especial, primeiro você tem que dominar contabilidade. Ok? De forma que esta aula será ministrada em nível de pessoas que já dominam a contabilidade. Tá bom? Então aqui eu não vou ensinar a contabilidade, eu vou ensinar o lucro real que é essa proposta. Tá bom? Vamos lá. Para começar então, eu te pergunto, você sabe quantas são as técnicas contábeis e quais são elas? Então para começar, aqui está, técnicas contábeis. Vamos começar do início. Aqui está um espaço de tempo de um ano, que de acordo com o artigo 175 da lei 6.4104, chamamos de exercício social. Tá ok? Exercício, espaço de tempo social dos sócios. Para que os sócios precisam desse espaço de tempo? Para fazer a empresa funcionar e fazer uma contabilidade desse funcionamento e no final demonstrar se houve lucro ou prejuízo. Em tese é isso. Tá bom? Bom, então aqui está o exercício social. Ou seja, um determinado ano. Tá ok? E durante esse exercício social, eu vou fazer a contabilidade. Mas eu faço a contabilidade por meio de qual legislação? Acostume. De acordo com a legislação societária. Então a legislação contábil, denominamos de legislação societária ou então também de legislação comercial, que é a mesma coisa. Por que se chama legislação societária? É porque é a lei 6.404, de 76, com aquelas alterações todas. Certinho? A lei 6.404 é a lei das sociedades por ações aplicável às demais sociedades. A lei é das sociedades por ações. No entanto, a parte contábil se aplica a todas as empresas de direito privado. Daí, legislação societária, porque é a legislação das sociedades por ações. Cuidado! Muita gente ainda chama de sociedades anônimas. Não existe essa figura. Existe a sociedade por ações. Tá bom? Mas isso é outra história. É lá do direito empresarial. Lá eu te explico isso melhor. Bom, então daqui por diante você já sabe. A legislação contábil se chama legislação societária. Que é a lei 6.404, de 76, com todas as alterações. Tá ok? E as normas CPCs. Então, houve aí um processo de convergência para a contabilidade internacional. E nós estamos aplicando as normas técnicas internacionais convergidas para o Brasil, chamadas normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, normas CPCs. Se você quer uma aula exclusiva sobre o processo de convergência para a contabilidade internacional, como isso se deu, quer entender esse assunto? Coloque aí no comentário. Quero uma aula sobre o processo de convergência para a contabilidade internacional. E quem sabe eu vou ser bonzinho e gravar essa aula também e colocar aqui no YouTube. Tá bom? Muito bem. Os meus alunos do curso de contabilidade geral avançada com nove volumes, certamente já estão calejados de saber isso e é para esse público que eu estou falando aqui agora neste momento. Tá bom? Tá bom. Então, legislação societária. É a legislação contábil. É onde eu faço a contabilidade. E agora sim. O que são técnicas contábeis e quantas são? Para começar, técnicas contábeis são quatro. Aguardando isso, porque se você está fazendo uma prova de algum certame, até mesmo de concurso público ou do Conselho Federal de Contabilidade, você já sabe. Técnicas contábeis são quatro. Uma, escrituração. Dois, demonstração. Três, análise. E quatro, auditoria. Explicando. Escriturar é lançar. O conjunto de lançamentos do exercício social de uma determinada empresa denomina-se escrituração contábil. Certinho? Muito bem. Agora, não basta escriturar. Tem que demonstrar. Por isso é que está previsto lá na legislação societária, lei 6.404, artigo 176, demonstrações financeiras obrigatórias. Que, na verdade, são as demonstrações contábeis. Certinho? Então, ao final do exercício social, eu tenho que apresentar as demonstrações contábeis. Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração de lucros e prejuízos acumulados, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração do resultado abrangente e as notas explicativas que também fazem parte das demonstrações obrigatórias. Certinho? Então, não basta escriturar, tem que demonstrar, tem que levantar o balanço, demonstração do resultado e etc. Beleza? Bom, agora, de nada adianta eu escriturar, demonstrar, se eu não analisá-lo. Por isso é que existe a análise das demonstrações contábeis. Certinho? Análise vertical, horizontal e etc. Agora, de nada adianta analisar algo que não seja fidedigno. De nada adianta analisar as demonstrações que não tenham fidedignidade. Por isso é que determinadas empresas estão obrigadas, de acordo com a Lei 6.404, principalmente a Sociedade por Ações de Capital Aberto, tem que ter pareceres de auditores independentes. Auditores registrados na Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Então, a auditoria, nas demonstrações contábeis, é que faz com que essas demonstrações tenham fidedignidade. Daí é que os auditores têm que ser o quê? Independente, tem que ser externo. Beleza? Muito bem. Então, essas são as técnicas contábeis. Enfim, durante o exercício social, eu aplico a Lei Contábil, a legislação societária, e faço a contabilidade, a escrituração. Certinho? E as demonstrações que devem ser analisadas e auditadas. A tudo isso, nós chamamos de informações contábeis. Então, por meio das técnicas contábeis, aplicando a legislação societária, eu tenho as informações contábeis. Certinho? Vai aguardando que essas informações são importantes para você entender a apuração do lucro real. Tá bom. Eu tenho, então, as informações contábeis. E quem são os usuários da informação contábeis? A quem interessam essas informações? Interessam aos investidores. Investidor é o sócio que aplicou capital numa empresa. A ele interessa as informações contábeis? Claro. Ele quer saber qual é o lucro que a empresa teve, ou o prejuízo, qual é a evolução patrimonial da empresa. Enfim, interessa aos investidores. Certinho? Que são sócios, acionistas, etc. E interessa a terceiros. Quer dizer, quem não é sócio é terceiro. E quais são os principais terceiros que se interessam pelas informações contábeis da nossa empresa? Banco. Se o banco nos empresta o dinheiro, o banco é um dos que financia as nossas atividades. E ele quer saber se eu tenho capacidade de pagá-lo por isso. Quase 80% das atividades das empresas é a prazo. Portanto, se eu vou vender mercadoria, eu não posso só vender à vista. Quase a totalidade das minhas vendas são a prazo. Agora, se eu vendo a prazo, eu tenho que comprar a prazo. E de quem? Dos fornecedores. Certinho? Então, quem fornece mercadoria a prazo para a nossa empresa está financiando nossas atividades também. Aí ele interessa saber se eu tenho capacidade de pagá-lo. E somente as informações contábeis da nossa empresa é que vai permitir isto. Por isso é que os fornecedores querem fazer um cadastro e exigem da nossa empresa esse cadastro. Certinho? E por último, a parte que mais nos interessa. Governo. Governo é o fisco, não é isso? Que nos cobra um imposto sobre o nosso lucro, sobre a nossa receita e etc. E com uma diferença. Desses usuários da informação contábil, o governo legisla em causa própria. Existe, então, a legislação tributária. Legislação do fisco. Legislação fiscal. Então, daqui por diante, você já sabe. Falou-se em legislação fiscal, é o mesmo que legislação tributária. Legislação do fisco. Por isso é que eu disse logo no início. Há duas leis que você tem que estar enxergando concomitantemente. De um lado, a legislação societária, que acabou de você ver que é a legislação contábil. Certinho? E, paralelamente, existe a legislação fiscal. Legislação do fisco, legislação tributária. Certinho? De forma que a sequência é essa. Primeiro eu faço a contabilidade da empresa e tenho uma posição, se teve lucro ou prejuízo. Certinho? E agora eu vou aplicar a legislação fiscal. A legislação fiscal é exatamente igual a contábil? Não. Porque se fosse exatamente igual, não teria nenhum trabalho. O que a contabilidade fizesse, o fisco aceitaria. O fisco tem suas restrições e diz, olha, a sua empresa está dizendo que teve prejuízo, de acordo com a sua contabilidade. Tá bom, então agora me mande essa contabilidade que eu quero analisar. Aí quando a legislação tributária analisa, ela fala, olha, dessas receitas que você teve aí, eu vou isentar uma parte. Beleza? No entanto, dessas despesas todas que você está dizendo que teve aí, uma parte eu não aceito não. E aí entra na legislação fiscal a linguagem simples, que é, receitas são receitas tributáveis e receitas isentas. Despesas são despesas dedutíveis e despesas indedutíveis. Como a legislação fiscal deve ser aplicada depois da legislação societária, primeiro eu faço a contabilidade e depois é que eu vou aplicar a legislação fiscal, então na legislação fiscal, para ser inteligente, o raciocínio é o seguinte. De todas as receitas que você me mandou aqui para o fisco, apurar o tributo, aplicar a legislação tributária, uma parte eu vou isentar. Então, na legislação fiscal, não vão estar a relação de receitas tributáveis. Porque via de regra, todas as receitas são tributáveis. Exceto a que a legislação tributária disser que é isenta. Tá vendo aí? Então na legislação fiscal, eu vou encontrar quais são as receitas que são isentas. Se não estiver nessa relação, é porque a receita é tributável. Tá ok? É o tal da interpretação tácita e expressa. Estão expressas as isentas. Por exclusão, as que não estão expressas, escritas, então são tributáveis. Beleza? E as despesas? O fisco diz, de tudo isso que você teve de despesa, Olha, uma parte eu não aceito que deduza para calcular o imposto de renda. Aí o fisco vai apresentar uma lista de despesas indedutíveis. Ela nunca vai apresentar a lista de despesas que são dedutíveis. Então, o raciocínio é, via de regra, as despesas são dedutíveis. Exceto a que o fisco apresentar a lista, na sua lista, de despesas que são indedutíveis. Então na legislação tributária, basicamente vão aparecer quais são as receitas que são isentas e quais são as despesas que são indedutíveis. E você vai ter que saber interpretá-las. Porque eles não facilitam, eles não apresentam uma cartilha, tudo bem escrito. Por isso é que você acaba precisando de fazer curso. Mas enfim, deu para entender esse raciocínio? Então nós temos a legislação societária, que é contábil, e a legislação tributária. Certinho? E a legislação tributária, ela recebe primeiro as informações contábeis e diz, Olha, uma parte da receita é isenta, ela diz. E diz também que uma parte das despesas, ela não aceita, são indedutíveis, não permite deduzir. Assim que se aplica então. Então primeiro aplica a legislação societária, depois a tributária. Com essas informações iniciais que eu te passei, vamos botar em prática? Agora você vai entender. Quer ver? Vamos para a exemplificação. Tá ok? Então, aqui eu vou exemplificar. Você está vendo que primeiro eu apresentei aqui o quê? A legislação societária, que lá no Diário e Razão, eu fiz a contabilidade e peguei essa parte, ó, da demonstração. Quando você fala em demonstração, existe o quê? As demonstrações oficiais que são feitas no final do exercício social, mas todo mês eu levanto um balancete. Certinho? E no balancete eu tenho as contas patrimoniais, do ativo passivo e patrimônio líquido, e as contas de resultado, receitas, custos e despesas. E claro que hoje tudo isso é feito via sistema, no computador, e o programa já pode gerar também a demonstração do resultado mensal, bimestral, trimestral, para o fisco. Se eu estou no lucro, se eu estou no lucro real trimestral, que é o caso do exemplo que eu estou citando, então, eu tenho que ter no sistema como apurar a demonstração do resultado trimestral. Então, a legislação, eu faço a contabilidade e aplicando a legislação societária, tá ok? Lá no Diário e Razão, eu tenho a demonstração do resultado trimestral. Por isso eu coloquei aqui essa sigla, ó, DRT, demonstração do resultado trimestral. Certinho? E nesta demonstração do resultado, apareceram as seguintes receitas e despesas, assim ó, receita A, 10 mil, receita B, 5 mil, despesa A, 11 mil, e despesa B, 8 mil. Observe, somando as receitas, eu tenho 15 mil, somando as despesas, eu tenho o quê? 19 mil. Então, o resultado antes do imposto de renda é um prejuízo de 4 mil. Eu poderia colocar prejuízo antes do imposto de renda, 4 mil, ou então o resultado antes do imposto de renda negativo, 4 mil, que é prejuízo. Aí eu te pergunto, teve prejuízo aqui na contabilidade, vai ter imposto de renda? Sim ou não? Vou repetir a pergunta, hein? É pra você. Teve prejuízo, vai ter imposto de renda? Porque para a legislação tributária, o imposto de renda incide sobre o lucro. E se teve prejuízo, vai ter imposto de renda? Sim ou não? Sim ou não? Se você tá respondendo aí que não, errou. Por quê? Porque uma coisa é o resultado. Quando se fala em resultado, é lucro ou prejuízo? Receita menos despesa. Certo? Então, uma coisa é o resultado contábil, que é da legislação societária. Outra coisa é o resultado tributário. Certo? Então, eu fiz a contabilidade de acordo com a legislação societária e encontrei aqui o quê? Um prejuízo antes do imposto de renda. Certo? Neste momento, eu deixo a contabilidade de lado e vou para a legislação fiscal. Você tá vendo? Que eu fiz o quê? Apliquei as técnicas contábeis, fiz a escrituração, a demonstração. Aqui tá a demonstração do resultado trimestral de acordo com a legislação societária, que tá no diário e razão. Certo? Essas são informações contábeis. Quem são os usuários da informação contábil? Um deles é o governo. E o governo tem a legislação própria. Ela legisla em causa própria. Então, tem que ir lá na legislação fiscal, que é a legislação tributária, e verificar o que diz a lei. Tá aqui, nota. A legislação fiscal, nesse exemplo que nós estamos citando hipoteticamente, tá ok? Tá dizendo o seguinte, ó. Que a receita B é isenta. E a despesa A é indedutível. Tá vendo? Que a legislação fiscal, ela não traz a lista das receitas tributáveis. Todas são tributáveis, exceto as isentas que ela lista. E as despesas? Todas são dedutíveis, exceto as que ela lista como indedutível. Então, veja que ela lista o que é isenta e o que é indedutível. Certo? Nesse contexto, veja, agora, eu paro com a contabilidade e, neste momento aqui, eu pego esse resultado antes do imposto de renda e trago aqui no livro fiscal chamado LALU. Livro de apuração do lucro real. Certinho? E hoje existe também o LACS, que é o Livro de Apuração da Contribuição Social, que é outro assunto. Vamos falar só de imposto de renda aqui, neste vídeo aqui. Tá bom? Então, cálculo do imposto de renda. O ponto de partida é sempre o resultado contábil. Lucro ou prejuízo contábil. É o quê? Quatro mil negativo. Certinho? Uma paradinha aqui, para facilitar o seu raciocínio. Olha, legislação tributária é a legislação do fisco. Não é assim? E o fisco tem essa carinha. Aqui está. Olhos, nariz, boca. Peraí. O fisco não é o Roberto. O fisco tem, na verdade, olhos grandes. Então, olha só. Aqui está o fisco. O fisco está olhando. Para os olhos do fisco, veja, essa primeira receita, o fisco quer saber qual é a base de cálculo do imposto de renda, que se chama lucro real. Eu tenho que apurar o lucro real, que é a base de cálculo do imposto de renda. Tá bom? Então, para o fisco, essa primeira receita é tributável. Certinho? E, se ela é tributável, interessa, não interessa? Então, o fisco está enxergando essa receita. A segunda receita é isenta. Então, ela não está enxergando essa receita, porque não interessa para calcular o imposto de renda. A primeira despesa é indedutível. Não interessa para o fisco. Agora, a segunda despesa, o fisco permite deduzir. Então, acompanhe essa matemática. Para os olhos do fisco, porque veja, uma coisa é legislação societária e outra coisa é tributária. Para a legislação societária, eu fiz a contabilidade e você viu. Deu prejuízo antes do imposto de renda e eu até brinquei com você. Vai ter imposto de renda? Depende. Porque uma coisa é lucro ou prejuízo contábil ou societário. Outra coisa é lucro ou prejuízo fiscal. Agora, eu estou aplicando a legislação fiscal. O fisco enxerga essa primeira receita como tributável. Então, ela entra na soma. Certinho? E aceita a segunda despesa como dedutível. O resto ela não enxerga. Então, para o fisco, 10 mil de receita menos 8 mil de despesa que ela permite deduzir, existe um lucro para oferecer a tributação de 2 mil. Esse lucro chamamos de lucro real, que é a base de cálculo do imposto de renda. Certinho? Então, seria um caminho. O fisco dizer o que ela aceita, ok? Só que, como eu disse aqui anteriormente, a parte que ela aceita, ela não diz. Fica subentendido. É interpretação tácita. A parte que ela não aceita é que ela vai informar na legislação. Por isso, veja, agora sim. O que é que tá na legislação? O fisco diz o seguinte, ó. Essa primeira receita é tributável. Eu tô enxergando. E vou colocar na lei que eu não aceito... Essa segunda receita. Essa segunda receita é isenta. Pronto, receita isenta tá na lei, ó. Essa primeira despesa aqui, a segunda despesa eu aceito. Mas a primeira eu não aceito. A primeira é indedutível. 2i, ó. Isenta e indedutível. Isto quer dizer que esses itens que a legislação relaciona têm que ser eliminadas na hora de calcular o imposto de renda. O que eu disse? Os itens que a legislação relaciona expressamente têm que ser eliminadas, neutralizadas. Como é que se faz? Eu fiz a contabilidade. Receita A mais receita B, menos despesa A, menos despesa B. Pronto, encontrei o resultado antes do imposto de renda de 4 mil. Certinho? Agora sim, ó. Se a receita A, o fisco aceita e ela entrou somando, ela já está neste resultado e a mantenho. Repito, a receita A, o fisco aceita. E ela está neste resultado. A mantenho para tributá-la. Não tem que fazer nada, portanto. Já a receita B, o fisco elencou como isenta. E se ela entrou somando e eu a mantiver, vou tributá-la. Para não tributá-la, eu faço o inverso. Se ela entrou somando e está neste resultado, para não tributá-la, eu faço a exclusão da receita B, que é de 11 mil. Enxergou aí? Muito bem. Seguindo. Agora, veja, a despesa A é indedutível. Se ela entrou subtraindo aqui na contabilidade, foi retirado deste resultado e o fisco não aceita que retire, então eu vou ter que adicionar. Mais despesa A de quanto? Opa, receita B, 5 mil. Vou corrigir aqui, tá bom? Você já tinha observado, não é isso? Não tem problema. E não conseguiu nem avisar, porque a aula é a distância. Então, a despesa A é indedutível. Se ela entrou subtraindo, o que eu faço aqui? Adiciono a despesa A de 11 mil reais. Pronto. Se a despesa B é dedutível e ela já entrou subtraindo, eu não tenho o que fazer nada. Agora, estes dois itens que nós fizemos de adição e exclusão são os ajustes fiscais previstos na lei. É isso que você aprende ao longo de um custo de imposto de renda. Agora, vamos somar, fazer a soma algébrica. Veja, aqui eu apuro o resultado. Vamos lá, conte comigo. Menos 4 mil com mais 11 mil. Dá quanto? Mais 7 mil. Certinho? Menos 5 mil. Deu quanto? Mais 2 mil. Esses 2 mil reais aqui, chamamos de lucro real, que é a base de cálculo do imposto de renda. Certinho? Agora sim, eu aplico a alíquota do imposto de renda. Neste momento que eu estou gravando, a alíquota do imposto de renda é 15%. Porque a lei ainda não foi mudada. Certinho? Mas está tramitando aí, já passou pela Câmara dos Deputados, e está no Senado Federal, o projeto de lei 2337, que eles estão chamando de reforma tributária, que na verdade de reforma tributária não tem nada, é só um aumento na carga tributária, e uma série de mudanças que vão aparecer nos nossos cursos de legislação tributária, principalmente do especialista em lucro real. Mas enfim, quando mudar a alíquota, só vai mudar essa partezinha aqui, que vai cair para 8%, pelo menos o que está previsto no projeto. Certinho? Tudo isso que está aqui se aproveita. E aí então, encontro um imposto de renda de quanto? 15% de R$ 2.300. Pronto. Aplicando a legislação tributária, lá no livro fiscal chamado LALU, OE LALU, que vai ser transmitido na ICF, fiz o cálculo do imposto de renda. E você viu que o ponto de partida para calcular o imposto de renda é o resultado contábil. Aí faça os ajustes fiscais de adições e exclusões previstas na lei tributária expressamente, e vou encontrar o lucro real, que é a base de cálculo do imposto de renda. Certinho? Se tivesse prejuízo fiscal de períodos anteriores, teria que subtrair aqui, depois desse lucro, e encontrar o lucro real final. Está ok? Mas durante o curso, o treinamento, você vai ter tudo um treinamento prático disso. Pronto. Encontrei o imposto de renda. Se eu encontrei o imposto de renda, agora eu volto para a contabilidade, então deixo o livro fiscal, e agora vou pegar o livro Diário e Razão. Vou lá para a contabilidade. Certinho? E faço isto. Lançamento. Número 1. Debita-se imposto de renda, que é uma despesa, lançamento 1, credita-se imposto de renda a pagar. A primeira conta é uma conta de despesa. Então ela será encerrada com a área e vai aparecer exatamente aqui na demonstração do resultado trimestral. Resultado antes do imposto de renda, menos 4 mil, menos uma despesa de 300 reais, o resultado líquido do trimestre, o prejuízo líquido do trimestre, aumentou para 4 mil e 300. Você está vendo que lá na contabilidade está dando prejuízo. Certinho? Para fins tributários, houve lucro, lucro real, que é a base de cálculo do imposto de renda. Uma observação interessante, é que muitas vezes a pessoa pergunta, quer dizer então, que o lucro tributário é o lucro mais real do que o contábil? Não. O lucro mais próximo do real é o contábil. Espera aí, Roberto, você falou mais próximo do real? Sim. Porque a contabilidade quando apura o lucro, aquele lucro não é o verdadeiro lucro. Para você saber o verdadeiro lucro, funciona assim, você abre uma empresa, ela funciona, certinho? E agora você fecha a empresa, vende tudo, paga as dívidas, o que sobrar, esse é o verdadeiro lucro. Mas você não vai estar fazendo isso todos os anos. Todos os anos você vai seguir a legislação e fazer uma contabilidade. Portanto, o que você fez na contabilidade é o lucro mais próximo da verdade. Tá ok? Agora, tem lucro que não está aparecendo na contabilidade, que é o goodwill e etc. Isso aí você vai ver ao longo do curso de especialista de lucro real e também ao longo do curso de contabilidade geral avançada. Tá bom? Mas, então, por que que eu chamo isso aqui de lucro real? Então, vamos lá. Lá no passado, ainda no tempo lá do império, colônia e etc., a legislação tributária era bem pequenininha, enxuta, onde quem abria uma empresa aqui no Brasil apurava o lucro, uma parte do lucro ia para o rei. Então, aquela parte que ia para o rei que governava aqui o país, lá de Portugal. Então, era o lucro do rei. Lucro real. Certinho? Muito bem. E, ao longo do tempo, chegamos à legislação tributária que temos hoje. Quais são os regimes tributários que nós temos? Simples nacional, microempreendedor individual, Simples nacional, que o MEI está dentro do Simples nacional, o lucro presumido, o lucro real e o lucro arbitrado. De todos os lucros, o mais próximo do real é o do regime do lucro real, que tem como ponto de partida o resultado contábil. Se ele partiu da contabilidade para apurar o imposto, então esse, no campo da legislação tributária, é o lucro mais real. tanto isso é verdade que as empresas que estão obrigadas ao lucro real são aquelas que tiveram receita total no ano anterior acima de R$ 78 milhões, quer dizer, as grandes empresas. No entanto, as empresas que tiveram receita total menor podem optar pelo Simples nacional lucro presumido ou até mesmo lucro arbitrado. Certinho? No entanto, no Simples nacional e no lucro presumido, eu não preciso de uma contabilidade, tanto que o fisco não exige uma contabilidade para apurar o tributo, porque é feito por estimativa. Presumir o lucro, lucro presumido, é estimar. O próprio Simples nacional pega a receita bruta do mês e aplica a alíquota efetiva para encontrar até oito tributos a serem recolhidos no DAS. Veja que é por estimativa, não foi por meio de uma contabilidade. Por isso, você que é contador, principalmente, valorize o regime do lucro real. Mostre para os seus clientes por meio de uma simulação que muitas das vezes o lucro apurado aqui pelo regime do lucro real vai fazer com que o seu contribuinte, o seu cliente que é contribuinte, pague menos imposto de renda. Só dá mais trabalho. Então, se dá mais trabalho, o contador tem que cobrar um honorário maior, melhor. No entanto, para o cliente, você vai ter que provar que pagar um melhor honorário para fazer pelo regime do lucro real vale mais a pena, no final das contas, porque você vai pagar um tributo bem menor. Em muitos dos casos, é possível. Quer ver? Qual é a margem de lucro presumido para a prestadora de serviço? 32% para o imposto de renda e 32% para a contribuição social sobre o lucro. Quer dizer, você pega a receita bruta e aplica 32% e diz, esse é o lucro que eu estou presumindo para oferecer a tributação. Se você fizer a contabilidade dessa empresa, somando todas as receitas, todas as despesas, indo lá para o LALU, fazendo o ajuste fiscal, em geral, o lucro real vai dar menor. É difícil uma empresa ter uma margem de lucro presumido, 32%, como é o caso da prestadora de serviço. Certo aí? Imagine, um supermercado, o supermercado vende, qual é a margem de lucro presumido? É 8%. Será mesmo que o supermercado está conseguindo chegar a um lucro de 8%? Quando você faz a contabilidade e apura o lucro real, geralmente o lucro real é bem menor. Então, para esse tipo de empresa, vale a pena você, contador, fazer o seu cliente optar pelo lucro real para pagar menos imposto? E a vantagem é que esse seu cliente vai poder pagar um honorário melhor para você. É muito importante o regime do lucro real dominar essa legislação. Certo aí? Olha, se você gostou dessa aula desenvolvida de uma forma do ensino raiz aqui no quadro, com todos esses comentários, você vai encontrar esse curso por completo agora no curso Especialista em Lucro Real. Detalhe importante, fui eu quem criei esse título e lancei no mercado o Especialista em Lucro Real. E muitos outros cursos do mercado que tinham outro nome, mudou também para Especialista em Lucro Real. Quer dizer, o título pegou bem. Só que quando eu criei o título Especialista em Lucro Real, é no raciocínio de que não será um curso em slide. Aquela coisa rápida que passa rapidinho e diz que o conteúdo foi dado. Não. O curso é demorado, é uma carga horária bem maior, porque ele é todo desenvolvido no quadro. Vai ter que ter paciência. O assunto é difícil? É. Mas uma aula só falada em slide, você consegue aprender? A maioria não consegue. Agora, uma aula aqui no quadro desenvolvida dessa forma, eu duvido que você não aprenda. E esse é o único curso do mercado por meio do ensino raiz, que é desenvolvido aqui no quadro. Certo? E guarde bem, o primeiro e mais importante curso especialista em lucro real foi lançado pelo Roberto Sasaki. Então, toda vez que você quer saber onde está o meu curso, lance lá no Google, onde quer que seja, especialista em lucro real com Roberto Sasaki, que será o único curso feito no quadro desenvolvido de forma bem planejada e organizada como esse. Duvido que você não aprenda desse jeito. Certinho? se você gostou desse conteúdo e quer saber também de mais alguma outra coisa, coloque aí nos comentários o que você achou dessa aula e também o que mais que você gostaria, que tipo de aula você gostaria que fosse ministrada nesse formato de ensino raiz. Escreva aí, quero uma aula ensino raiz do conteúdo tal. Quem sabe eu resolva gravar e colocar aí no YouTube para você também. Ok? Olha, clique aí no Saiba Mais, veja aí toda a descrição de onde é que você encontra esse curso e cadastre-se lá no site do natacursos.com para que você receba inclusive as promoções internas que saem muito mais barato quando você está cadastrado lá no site. Venha! Estou te aguardando.